A bola chega no Nicolas, trouxe a praia do gol do Jorginho, de cabeça, de cabeça! Jorginho, 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 Jorginho! E balançou, e balançou, e balançou, e balançou, e balançou, e balançou! E ele chega na câmera, Jorginho, e fala Seja o meu amigo, é pra você, é gol! Atlético, 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 é do Atlético, é do Dragão! Novo Mundo Jorginho! Não chore, goleiro americano! Não chore, goleiro americano, com a rede balançando no cabeceio do Jorginho! Não me tocou, não me tocou!